E se esse é o de teforço, cê é suca rolerada, cê é suca rolerada Suga, 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 suga a minha piroca Ela bate na boca, coloca na boca, ela tira Da boca eu coloco na chota Toma piroca de noite e de dia Ela põe na boca, ela põe na chota Ela pensa que meu pai é pod Ela põe na chota Então vai, suga meu pão e cole 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 Então vai, quer sugar? Mas é claro que pode Suga meu pão e cole Suga meu pão e cole Suga meu pão e cole Esse é o Didi Furisus E a suca mulherada Suga 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 Minha piroca Ela bate na boca, coloca na boca Ela tira da boca e eu coloco na chota Toma piroca de noite e de dia Ela põe na boca, ela põe na chota Ela põe na boca, ela põe na chota Ela põe na chota Ela põe na chota Ela pensa que meu pai é pod Ela põe na chota Mas é claro que pode Então vai, suga meu pão e cole 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 Então vai, quer sugar? Mas é claro que pode Suga meu pão e cole 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 Esse é o Didi Furisus E a suca mulherada É claro que pode